11 horas e 20 minutos, estamos de volta e você que está aí do outro lado não se esqueça de ligar para o nosso agora premiado de hoje que é especial, viu? Enquanto você liga eu vou te dando uma dica, preste atenção gente, o ano está acabando, 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma nova Honda, isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i FAN? Escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais sem juros, você pode comprar uma. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando seu plano. Está da dica, hein? Presta atenção, está da dica. Olha só, gente, eu trouxe aqui no início do programa algumas informações sobre essa situação dos furtos, né? Que tem acontecido na nossa cidade. São 3 mil motos roubadas só em 10 meses. É muita coisa. Motos e carros, são 3 mil veículos roubados. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica atento aí, porque a gente vai trazer aí que é uma média de 9 motos por dia, 9 veículos por dia. E sabe qual é a estatística mais triste desse número? A maioria das vítimas não consegue, não conseguiu ainda recuperar o carro ou a moto. Vamos acompanhar na reportagem do Juscelio Paiva, aqui na tela do programa. Foi há dois anos, mas até hoje, esse vigilante lembra o dia que teve a casa invadida e viu tudo ser levado pelos assaltantes. Eles trancaram a gente no quarto e ficaram na casa toda. Aí foram embora, ainda levaram a minha moto aqui. A moto ele conseguiu recuperar. O carro só na lembrança e na foto. Foi na polícia e tal, mas até agora ninguém encontrou o carro e os objetos. Essa blogueira também foi vítima de um assaltante em setembro deste ano. Mas graças à divulgação nas redes sociais, o carro dela foi encontrado. A pessoa que encontrou o carro foi muito amiga, ficou com a gente no telefone, seguindo o ladrão no carro. Mas nem sempre é assim. Os números de roubos e furtos de carros e motos esse ano aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro até outubro deste ano, duas mil oitocentas e noventa e quatro ocorrências de roubos e furtos de carros e motos foram registradas aqui na capital. Uma média de nove por dia. As zonas norte e leste são as áreas mais visadas pelos criminosos. É aquele grupo que rouba os veículos para cometer outros assaltos, o que aumentou consideravelmente este ano na capital. Há aqueles que roubam também para encaminhar para desmanches, ou seja, para vender as peças. E o terceiro grupo, que é aquele que rouba o veículo para encaminhar para outros locais, tipo o interior do estado do Amazonas, outros estados. E teve até um grupo criminoso que nós prendemos que encaminhou veículos para a Venezuela. Para se ter uma ideia, mil oitocentas e quarenta e duas motocicletas foram roubadas ou furtadas até outubro. Desse total, mil cento e trinta foram nas zonas norte e leste. Esse mototaxista já foi assaltado duas vezes. Eu deixei levar meus documentos, minha moto, meu dinheiro. E ele só não fez nada comigo porque eu pedi pelo amor de Deus que não fizesse nada comigo. Até outubro, mil e cinquenta e dois carros foram parar nas mãos de criminosos. Ano passado, foram registrados mil quatrocentos e quarenta e seis roubos e furtos de carros. A polícia diz que três grupos atuam na prática de roubo e furto de veículo aqui na capital. Na zona sul, os elementos foram presos no início do ano, mas agora já estão soltos. Cumpriram uma parte da pena e estão soltos. Então a gente percebe que eles voltaram a atuar no roubo de veículos. Os painéis instalados em setembro e que divulgam a placa e modelo de veículos roubados aumentaram em 70% as denúncias, segundo a polícia. Mas o importante mesmo aos motoristas é a prevenção. Evite o uso do aparelho celular quando estiver dirigindo, quando chegar próximo à sua casa, sempre observando se não tem alguém seguindo, se tem algum carro, alguma moto seguindo o seu veículo. Nesse mês de dezembro, época que dobra o número de roubos e furtos de veículos na capital, a polícia intensificou as operações para combater esses crimes. E sabe o que é importante dizer numa hora dessa? Você viu aí a recomendação do doutor Péricles, que é o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Ele disse dicas para que nós, condutores, tenhamos essa cautela. Primeira dica, não falar ao telefone enquanto está dirigindo. Por dois motivos, porque você pode ter o seu carro roubado, você pode ser assaltado, e principalmente por causa da multa que está muito maior. Segundo, chegou à sua casa, está de noite, é de madrugada, não entra de imediato no portão, dá uma volta no quarteirão, vê se tem algum carro parado, vê se tem algum veículo suspeito ali nas proximidades da sua casa. E eu digo isso porque o meu irmão foi vítima de um roubo desses. Nesse ano, ele estava chegando à casa dele por volta de 11 horas junto com a mulher e tinha um veículo parado na esquina da casa, ele não atentou e levaram o carro dele. Só que ele está dentro da estatística de que houve, de que foi encontrado o veículo. Uma semana, dez dias depois do assalto, o veículo dele foi encontrado. Mas foi um trauma danado, amarraram a mulher dele, deixaram eles ali ameaçando o tempo todo eles de morte, tem um filho pequeno que é o meu sobrinho, então foi um trauma. Eu estou contando essa história só para dizer que assalto pode acontecer em qualquer lugar, na casa de qualquer um, e que sempre pode sim estar perto da nossa casa. Não fique achando que isso só acontece no vizinho, porque não acontece só no vizinho, acontece sim na nossa casa. Então é extremamente importante que você, se não for possível instalar um portão elétrico na sua casa, faça uma vistoria ao redor antes de descer do seu carro e abrir o portão da sua casa se você está chegando em casa de madrugada. Tome cuidado, tome cautela, porque no caso do meu irmão, os ladrões eram do primeiro grupo, roubaram o carro, acho que para cometer assalto e depois devolveram. Mas já pensou se nunca mais tivesse encontrado o veículo? É um prejuízo danado. Então nós temos que ter esses cuidados. Quando o delegado dá dicas de proteção pessoal e proteção dos bens, ele está fazendo isso porque ele tem estatística e tem meios de como agem essas quadrilhas e sabe como evitar que a gente seja vítima dessas quadrilhas. Então é extremamente importante que nós ouçamos o que o delegado diz, que nós ouçamos o que a polícia tem para dizer, porque senão a gente acaba sendo vítima de mais um desses assaltos e ninguém quer isso. Então é importantíssimo que nós saibamos como esses grupos criminosos se comportam e o delegado sabe disso, os investigadores sabem disso. Como esses grupos criminosos se comportam e como que a gente faz para evitar que esses grupos criminosos aterrorizem as nossas famílias. Dito isso, a gente toma cuidado e reza para que a gente ainda tenha a proteção de Deus, além da proteção dos homens por meio das autoridades policiais, para que a gente não seja submetido a uma coisa dessa. E principalmente, é uma situação como essa, principalmente não reagir, porque um carro a gente compra parceladinho de novo, mas compra e a vida não tem retorno. 11 horas e 28 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de superação, vamos falar de uma pessoa que fez 18 anos, passou logo de primeira no exame de habilitação e agora está habilitado. Uma pessoa que dá exemplo de como tem, como que a gente tem que enfrentar essa vida que é difícil, é ralado, viu? Não é fácil viver não, é ralado. É exemplo, inclusive, para você. Ivan Nascimento, que está assistindo o programa da comunidade. Repita! Ivan Nascimento, você que está aí. Eu vou voltar aqui, só para falar aqui na câmera do Rui. Ivan, você que está aí em casa, que não tem habilitação ainda, se espelhe nesse exemplo que eu vou trazer para você, nesse jovem, passou de primeira na habilitação, no exame dele de habilitação e agora tem 18 anos e é habilitado. E tu, Ivan, que está aí assistindo o programa, mandando mensagem dizendo que eu estou gritando aqui no programa, falando com a Ingrid, presta atenção, essa matéria eu te dedico, hein? Coloca para mim a reportagem aqui na tela. Criar habilidades improváveis, fazer com os pés o que normalmente se faz com as mãos. É assim na escola e é assim também como motorista. Isso mesmo. Mas antes de você entender essa história direitinho, o Léo, como é carinhosamente chamado, nasceu com má formação congênita, por isso não tem os braços, mas leva uma vida normal. Ele passar por todas as dificuldades e estar aqui com a gente é bem legal. Entre os professores, é só elogios. E ele é um aluno com desempenho bom, bastante esforçado. O colégio onde ele estuda é adaptado para recebê-lo. Nós temos aqui uma psicopedagoga que trabalha, nós temos uma sala já com todo o material necessário para trabalhar com os alunos com algumas especificidades. Léo está no terceiro ano do ensino médio. Nos últimos dias, as atenções foram divididas entre os estudos e um sonho, tirar a CNH. Essa história começou no dia em que o avô do Léo o recebeu nos braços. Para mim, desde quando chegou do hospital nos meus braços, eu já comecei há 18 anos a estar lutando com ele. De lá para cá, apoiou o neto em tudo. Os carros sempre foram adaptados. Este aqui tem dois pedais, o freio e o acelerador. E também é indramático. Na última sexta-feira, Leonardo passou de primeira no exame para tirar a CNH. Ele recebeu o documento. É uma reação de um sonho. É como, tipo, a minha deficiência não me impedisse de fazer nada. A família é só orgulho. É, a gente está muito feliz, né, do Léo ter superado, que a gente sabia que ele ia conseguir, porque tudo que ele quer, ele consegue. Para receber a carteira de motorista, Léo passou por várias avaliações. Foi feita uma avaliação médica, psicológica, de todo o processo do Leonardo. É uma avaliação técnica do veículo, inclusive a avaliação técnica dele mesmo, a habilidade que ele tem com os pés, que é impressionante a habilidade que ele tem com os pés. Leonardo é a primeira pessoa com deficiência, sem os braços, a receber a CNH aqui na região norte. E casos assim pelo restante do país são raros. Agora o DETRAN vai lançar uma campanha na próxima segunda-feira para incentivar e facilitar o acesso de pessoas com limitações físicas à Carteira Nacional de Habilitação. Agora, já com a habilitação, Leonardo tem outra tarefa pela frente. Apesar de ser um bom aluno, ele está de recuperação em matemática. A matemática envolve muito cálculo, eu não tenho muita paciência. E a prova de direção é como uma diversão para mim. Mesmo com a dificuldade dele em matemática, os desafios vencidos pelo Leonardo são para muitos um exemplo de vida. Ah, fala sério! Recuperação em matemática? Alguém tem dúvida de que ele vai conseguir passar? Porque eu não tenho. Eu é que fiquei de recuperação em matemática, meu caboclo, com tudo que tinha, com a possibilidade e tudo. Ainda fazia aula particular com a tia Denise. Naquela época ainda não existia o ECA, o Instituto da Criança e Adolescente, e o Estatuto da Criança e Adolescente. A tia Denise é uma palmatória! Gente do céu! Exemplo! Cadê, Ricardinha, aquelas palmas? Mais, Ricardinha, mais! Mais palmas para o Leonardo! Porque o Leonardo está aqui para dar lição. O Leonardo está aqui para dizer que se ele pode, se ele faz, a gente tem que parar de mimimi, de fazer beijinho para a vida, e também realizar e também fazer. 18 anos! Eu conheço gente que tem 38, 36, 35, né Ivan? Que ainda não tirou a carteira até hoje! Rapaz! Como é, rapaz! O quê? Repita! A Ingrid está me dando aqui uma informação, porque tu sabe, viu Sandrinha? A Sandra está aqui aterrorizada, está morrendo de rir aqui, que ele está vendo o programa, em casa está no WhatsApp. Aí ele disse, olha Patrícia Teixeira, olha o que o Ivan Nascimento está espalhando, divulgando por aí, viu? Ele é fino, ele vive de motorista. Quem é a motorista de Ivan Nascimento? Quem é? Estou falando aqui com a Sandra, que está bem aqui, tá? Corta, Cris, corta! Quem é a motorista? A esposa, a Patrícia Teixeira. Ela nem sabia disso. Ela nem sabia disso. Patrícia, tu está vendo por que ele não tira? Porque ele é folgadinho, ele gosta que tu fique trazendo ele aqui para o trabalho. Presta atenção. Léo, parabéns! Eu não tenho dúvida de que você vai conseguir sim passar em matemática, mas já fica atento aí à tua inteligência. Quem sabe tu não vira jornalista? Hum? Quem sabe tu não vira jornalista? Presta atenção. Olha só, gente, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 34 minutos. Me dá o horário, hein? É 34 mesmo, é? Ok. 11 horas e 34 minutos. A gente está aqui falando de carro, já falou de moto. E esquece, às vezes esquece, que bicicleta também é um meio de transporte. E tem muita gente que, além de usar a bicicleta para fazer esporte, para fazer triatlon, usa a bicicleta para ir para o trabalho e agora está usando a bicicleta também para a procissão. Tu crê nisso? Dorme com um barulho desse? A procissão hoje, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, foi assim, olha, na base do pedal. E lá está a santa lá em cima da bicicleta, lá sendo levada de carona na garupa. Está pensando o quê? Foi a primeira vez que foi realizada a procissão assim, olha aí, ó. Que show! Muito show! E todo mundo acompanhando. Foi todo mundo aí acompanhando. Essa procissão especial e super diferente. E aí a gente está vendo um grupo de ciclistas que, sinceramente, aí mostrou muito a que veio. Mostrou muito a que veio. Muitas pessoas estiveram aí. A minha mãe foi para a procissão. Será que minha mãe estava nessa procissão também, Ingrid? Não, né? Porque vai ter uma procissão hoje à tarde e teve também uma outra procissão lá na Catedral Metropolitana, que fica lá no centro da cidade. Foram várias procissões, é isso? Essa aqui foi uma procissão que reuniu 50 ciclistas. Foi a primeira vez que eles se reuniram para fazer uma procissão. São devotos de Nossa Senhora da Conceição. Tinha padre também aí na bicicleta, levando a santa, acompanhando a santa. Ou seja, isso aqui... Sabe por que eu gosto disso aqui? Que a gente sai do tradicional, sai daquela coisa partidinha e formal que a gente é acostumado a ver e, principalmente, incentiva a prática do esporte. Porque a santa lá em cima quer todo mundo com saúde, hein? A santa lá em cima quer todo mundo com saúde. Então, vamos embora se despertar, vamos embora se ligar para praticar esporte. E no ano que vem, vamos tentar aumentar aí esse número de participantes aí e de seguidores fiéis de Nossa Senhora da Conceição na bicicleta. 11 horas e 36. Vamos parar para a dica, continuando falando de saúde. A gente continua falando de saúde ainda. Vamos para a dica varicel, né? Vamos lá? Que a gente passa a varicel nas pernas e some logo as varizes. Vem para cá para a dica comigo. Vem, porque eu estou aqui, já está tudo preparado aqui. Vem cá. Qualidade de vida, a gente também dá dica aqui no programa da comunidade, viu, gente? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos, associa o varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Precisa falar mais alguma coisa? Que a Divicom faz todo um trabalho para poder trazer para você qualidade, segurança nos produtos, aí tu chega lá, vem um desavisado e diz, não, leva esse produto aqui, não leva outro. Dorme no ponto não, hein? Não vai fazer uma coisa dessa, porque você não conhece a garantia do outro produto, da Divicom. Você já conhece. 11h38. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Fred Rocha. Cadê Fred Rocha? Cadê Fred Rocha? Fred Rocha está junto com os professores realizando um aulão gratuito para arrecadar alimentos. Esse aulão é um aulão de professores de um cursinho que resolveram realizar esse aulão para garantir o Natal de comunidades carentes. E, além disso, ajudar alunos que vão participar do concurso do TRT. Olha só que show de bola. E ele vai trazer para a gente agora aí detalhes. Ele está ao vivo lá, não é isso? Fredinho, tu estás ao vivo aí, né, Fredinho? Como é que está aí esse aulão? O pessoal está estudando sério mesmo, dos Vera? Bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Olha só, hoje o dia de Nossa Senhora da Conceição Padroeira do Amazonas para muita gente. Um feriadão, um dia de ficar em casa. Mas não para esse pessoal aqui que veio para este cursinho preparatório no aulão beneficente, que é o aulão que você vem para cá, troca por um quilo de alimento não perecível, vestuário, enfim. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o professor Pedrosi, que é um dos idealizadores disso aqui. Professor, de onde foi que veio a sua ideia de trocar a experiência dos professores por um quilo de alimento não perecível, por exemplo? Essa prática é antiga, nossa. A ideia surgiu do seguinte, ser servidor público é pensar em prestar excelentes serviços à sociedade e ser solidário. Ou seja, devolver os conhecimentos absorvidos e os conhecimentos transmitidos àquelas pessoas que necessitam também. Quem é que não gostaria de, no Natal, receber uma cesta natalina ou receber um brinquedo? Quantos de nós gostaríamos de ter um brinquedo e não podemos ter? Então, agora, unimos professores e alunos a fim de realizar o sonho de muitas crianças e também chegar a fazer os alimentos nos lares daqueles que necessitam. Onde vai todo o material arrecadado neste aulão? O material arrecadado neste aulão será distribuído em comunidades carentes. Desta vez, escolhemos São Lázaro e adjacentes. Isso é muito importante, gente. Aqui, fazemos assim, o curso não para. Temos aulas todos os dias. Não existe vermelho no nosso calendário. Nosso calendário é preto. Inclusive, teremos aulas no Natal, Ano Novo. A prova para o Tribunal Regional do Trabalho, o Amazonas, Roraima, será no dia 19 de fevereiro. Então, até lá, toda intensidade para deixarmos os nossos alunos em condições, deixarmos os nossos alunos preparadíssimos para este concurso. Essa busca por um cargo público é intensa. As pessoas procuram o quê? As pessoas procuram mudar de vida. As pessoas procuram estabilidade, qualidade e, além do mais, ter a oportunidade de prestar excelente serviço à sociedade. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Aqui nesta sala, tem aproximadamente 300 alunos. Existe uma outra sala com 100 alunos, como o professor bem disse. A maioria aqui está de olho no Tribunal Regional do Trabalho, que, para você saber, em casa, o ensino médio está pagando cerca de R$ 8 mil, o ensino superior R$ 14 mil. Todo mundo em busca de uma estabilidade financeira. E, como eu falei, muita gente hoje está em casa, mas esse grupo aqui, todas as pessoas vieram para cá. Tem aqui, inclusive, pai e filha. O senhor abriu mão do vereado para vir para cá. Isso. Acha que, para conseguir passar no concurso, tem que fazer isso? Isso, preparar, né? Se não tiver preparação, não passa. O que você acha dessa ação? Trocar um quilo de alimento não perecível por uma experiência dos professores, por mais conhecimento? Eu acho ótimo, porque você pode estar ajudando as outras pessoas em questão de uma aula. Obrigado. Só para encerrar, a gente vai conversar aqui com a Lucibella, que já passou em dois concursos públicos e agora, claro, está de olho no TRT. Lucibella, qual que é o segredo para conseguir passar no concurso público? O primeiro é abrir mão do feriado e vir estudar mesmo? Com certeza. E o segundo é determinação. É foco e vontade de querer mesmo passar. Muito obrigado por essas informações. Você que está em casa, de repente, interessado e vir para cá, infelizmente, as vagas já encerradas. Mas, de repente, se você quiser vir fazer uma aula experimental, pode vir aqui na Rua Pará, com a Avenida Djalma Batista. Aqui no prédio que fica bem de esquina, você pode vir e se informar a mais deste Aulão Beneficiente, hoje, né, por conta aí dos alimentos que serão arrecadados para serem doados. Mas a gente sabe que tem outros concursos pela frente e aqui também funciona normalmente para você que quer vir fazer uma aula experimental. Mas se elas vão, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Fiquei até nervosa, minha gente, com tanta gente estudando. Aí a gente veio para um pai ali, dizendo assim, abdiquei do meu feriado para vir aqui estudar. A menina está com a cara desse tamanho, meu Deus. Será que ela queria? Mas o pai está junto fazendo o concurso, não tem nem para onde correr, né? Não tem jeito, vai ter que fazer o concurso junto. Obrigada, Fred. São 11 horas e 43 minutos. Gente, olha só. Sabia que você que está aí do outro lado pode mandar mensagens no WhatsApp à vontade? Sabia? Sabia que você pode mandar mensagens à vontade? Para isso você pode usar suas fotos, pode usar vídeos, pode usar tudo isso? Quem é cliente TIM tem essas e outras vantagens surpreendentes. Dá para mandar mensagem de texto, dá para mandar áudio, foto e vídeo. Quanto quiser. Já pensou que é isso? Vem aqui comigo que a gente vai começar o nosso Agora Premiado. Podia soltar uma vinheta hoje especialmente, não é, Cris? Tem vinheta aí do nosso Agora Premiado? Atenção! Porque hoje o nosso Agora Premiado é super especial. Agora Premiado no ar. Hoje nós temos TIM na premiação. Está aqui recarga de R$100. Lembrando que esta recarga de R$100, você que está aí do outro lado, é para telefone TIM. Presta atenção você que está aí do outro lado ligando. E a gente vai fazer cinco, serão cinco atendimentos, preste atenção, serão cinco atendimentos. E você tem que dizer TIM, evoluir é fazer diferente. Preste atenção aí que a gente está até enchendo a tela aí com o slogan, olha. Não pode dizer alô, você tem que dizer TIM, evoluir é fazer diferente. E se você disser TIM, evoluir é fazer diferente, você vai ganhar uma recarga de R$100 no seu TIM. Porque tem gente que está ligando de outras coisas, assim, que eu não vou nem dizer o nome, não vou nem falar, não vou nem fazer referência. São R$100 para TIM. Ok, TIM, evoluir é fazer diferente. Atenção. Ok, Ingrid? Alô? 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 A pessoa está me ouvindo pela televisão, que eu estou ouvindo meu alô aí na tua casa. Me ouve pelo telefone, desligue, abaixe um pouquinho o volume do celular, do televisor, abaixe o volume, olha como é que a pessoa ainda abaixa o volume lá em casa. Lá em casa ainda é assim, tá gente? Não é assim não, é assim. Atenção, evoluir, TIM, evoluir é fazer diferente. Atenção, TIM, evoluir é fazer diferente. R$100 de recarga, hein? Alô? Alô? Se evoluir é fazer a diferença. Vale? Olha! Ai, meu Deus! Mas o pessoal está aqui dizendo que pode, não! Gente, olha, evoluir é fazer diferente. Atenção, vamos de novo, hein? Gente, está cheio... Olha, evoluir é fazer diferente. Evoluir é fazer diferente. Atenção. Alô? Volta aqui um pouquinho para mim que eu quero passar essa dica aqui de novo, Ingrid. Olha só, gente. Se você está achando bom mandar o WhatsApp sem limite, imagina só tendo outras oportunidades que você tem aí usando o seu TIM. Você manda o WhatsApp, manda foto, manda mensagem, manda o que você quiser com a sua recarga TIM. TIM, já pensou o que é isso? Você já pensou o que é você recarregar o seu TIM e poder falar à vontade pelo WhatsApp? Olha só que show de bola! E se você está achando bom, ainda tem mais. Ainda tem mais, hein? E eu vou já dizer para você qual é a outra dica, mas antes disso, tem telespectador da linha. Gente, TIM, evoluir é fazer diferente. TIM, evoluir é fazer diferente. 100 reais. Alô? Alô? TIM, evoluir é fazer diferente. Valeu! Como é teu nome? É Mack? Oi? Mack, M-A-K. Mack? Isso. Mack, tem um negócio de maquiagem que a gente adora que tem esse nome, Mack. Ah, legal. É o bicho. De onde é que você está falando, Mack? Eu estou falando aqui do Zumbi 2. Está falando do Zumbi 2? A pessoa até suou, meu Deus do céu, nervosa contigo. Está vendo aqui como é que é? Fala com a produção, os teus créditos de 100 reais vão cair até duas horas, está bom, Mack? Está bom, obrigada. Parabéns! Valeu! A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta e a gente vai, claro, com fotos do WhatsApp. Roda aí! A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a